Essas imagens são de um idoso de 66 anos carregando batatas na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, ele trabalhava há dois anos todos os dias da semana e recebia um salário de 200 reais por mês. E o pior, o idoso morava na carroceria do caminhão do patrão dele, um ambiente totalmente insalubre. Esse auditor fiscal descobriu o caso e participou do resgate. O trabalhador não tinha qualquer registro, não estava formalizado e não tinha garantia de qualquer direito, seja o pagamento de salários regulares, ou seja, fornecimento de equipamento de proteção individual, o acesso a água potável ou a banheiro minimamente digno. Com a descoberta, o idoso deve receber cerca de 21 mil reais e foi levado para a Secretaria de Assistência Social do Distrito Federal. Em Formosa, no interior de Goiás, mais um caso de trabalho análogo à escravidão. Um homem morava com a esposa e três filhos em uma casa sem banheiro e com paredes escuras, por causa da foligem do fogão a lenha. A família trabalhava na fazenda onde morava e recebia moradia como pagamento. Os auditores fiscais ainda verificaram que os filhos do casal, todos menores de idade, eram vítimas de trabalho infantil. Desde 1995, o governo federal organiza equipes de auditores fiscais para descobrir casos de situação análoga à escravidão. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que nos últimos 12 meses foram descobertas quase 100 mil irregularidades em ambientes de trabalho. Em boa parte, os trabalhadores estavam em situação de escravidão. Entre janeiro e maio deste ano, 158 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão em Minas Gerais, 31 em São Paulo, outras 31 em Mato Grosso do Sul e 17 no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, na maioria dos casos, os trabalhadores são de áreas rurais, mas também há situações em áreas urbanas. Esta especialista em Direito do Trabalho comenta a situação. Esse tipo de prática não está longe do nosso cotidiano. Ele pode ser uma empregada doméstica da sua vizinha, que não tem acesso às dependências da casa, que não pode sair da residência ou que tenha o seu salário retido. Nós podemos ter um funcionário de uma padaria que trabalha nos fundos e que precisa morar lá. Para encontrar mais trabalhadores vítimas de situações análogas à escravidão, o Ministério do Trabalho e Previdência abre um canal de denúncias na internet. Anote aí o endereço, para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damaceno.